Para o Corinthians a gente nunca caiu nessa pilha, é brincadeira. Santos e Corinthians para vocês, olha só. Pelas caras, bocas e unhas, nem parecia jogo do Corinthians. Aquele mesmo que manda, toca, encanta, que coloca ópera no Globo Esporte. A sensação da temporada até aqui jogando no seu estádio e embalado por belas atuações. Quem veio ver e apreciar o Corinthians viu um Corinthians e Santos. O primeiro tempo foi aquela pressão do Corinthians que a gente se acostumou a ver nesse ano. Mas de tudo que a gente já viu esse time protagonizar, isso aqui foi especialmente incrível. O Jadson ajeitou de calcanhar, o Renato Augusto esquentou, a bola foi na trave. Guerreiro de cabeça, Vladimir, bola no travessão. Guerreiro, girou, Vladimir, sensacional para evitar o gol do Corinthians. Um bombardeio corinthiano. Em 10 segundos, 4 gritos de gol engasgado. Um lance para entrar para a história aqui na Arena Corinthians. Com grandes momentos do Vladimir, o goleiro do Santos. Vladimir, o goleiro reserva do Santos, foi o cara do time. Vladimir estava bem colocado para defender. Se não bateu, Vladimir, caiu o estute e não foi forte. E os seus zagueiros ajudavam como podiam. Guerreiro, por exemplo, não morreu de solidão. Então sobrou para o zagueiro Felipe brilhar pelo alto. Gol do Corinthians! E Felipe brilhou pelo chão. Lembra de como ele comemorava os gols? Tomou puxão de orelha do Tite porque era perigoso, podia machucar. Eu procurei fazer uma cambalhota porque o professor Tite me deu uma bronca, então não vou mais dar fisco nele, então vou fazer essa cambalhota mais fácil. O jogo também virou de cabeça para baixo. Aquele Corinthians saiu de campo. Pelo caso de a gente ter jogado quarta-feira contra o Danube, um jogo difícil, acho que acabou pesando um pouco. Eles estavam sem jogar, mas a gente não pode colocar desculpa, né? Acho que tem dias que as coisas não acontecem como a gente pensa. O Santos voltou grande no segundo tempo. E se nesse ano o time do Tite vinha dando aula de futebol, o Santos foi um bom aluno. Uma jogada bem construída que veio lá da defesa, de pé em pé, até chegar na cabeça de Ricardo Oliveira. No fundo, cruzamento, Ricardo Oliveira de cabeça! Gol! O Santos! A gente teve esse tipo de jogo também, principalmente na Vila Belmiro. A gente pôs esse toque de bola também e jogamos de igual para igual na cara do adversário. Daí, até o final do jogo, foi lá e cá. Só que o Emerson resolveu medir forças de outro jeito. O Emerson está na bronca com o Giovânio por ter encarado o Ralf. O Ralf abriu o braço e acabou dominando a bola. Agora o Giovânio vai dar uma encarada no Ralf depois dos dois dividirem com mais força a jogada pelo meio campo na defesa do Santos. Não era a intenção provocá-lo. Com certeza não, está jogando futebol, está indo para cima, fazendo o que eu sei de fazer de melhor, né? O professor pediu para mim ir para cima e foi o que eu fiz. Ele falou ali agora que eu não vou me recordar, mas ele falou uma b**** ali, mas agora não cabe a mim falar disso. E aí o Emerson falou, faz isso comigo. Se jogar Leal comigo na bola, eu vou jogar Leal e na bola. Se a entrada for um pouco mais forte, que fique o recado. Eu também sei entrar mais forte. Pisão ali do Emerson por cima do Renato, né? Essa foi a reclamação do time do Santos. Está aqui o Renato, aqui, está mostrando a marca dessa entrada do Emerson. Mas depois ele pediu desculpa, fica tudo bem, é coisa do futebol mesmo, né? É, mas ele poderia ter tirado o pé. Com bola folando, os 32 mil presentes puderam ver em campo as duas melhores campanhas do Paulistão. O Corinthians se garantiu como líder na classificação geral, mesmo com o empate. O Santos pode não ter encantado do começo ao fim, mas mostrou sua afinação contra o time que vinha cantando e encantando neste campeonato. Agora vai ficar só grande, só grande, só qualidade. Então essa é a dificuldade maior. Eu acho que seria uma falta de respeito não colocar e incluir o Santos pela briga pelo campeonato. Quem duvidou e achou que o Santos ia passar vergonha, eu acho que não entende muito de futebol, não, com todo respeito. Faltando um jogo para o fim da primeira fase, assim está o Campeonato Paulista. A gente vai colocar os grupos para vocês aqui. A bolinha fez o seu charme. O São Paulo vai pegar o RB Brasil. O Corinthians vai pegar a Ponte Preta. O Santos ainda espera 15 Open Ações.